Pessoal, então, mano, eu queria dizer pra vocês que eu comprei um ring light. Lia, ele... Não, eu não sou São Paulina, Lia, coisa normal. Então, eu quero testar com vocês pra ver como é que fica a claridade dos bagulhos, como é que fica e tal, pra vocês verem. E sim, eu tô com uma camisa azagada e uma camisa que é de marar. É, eu fui muito burro, não sabe disso. Então, agora vamos lá. Aliás, ele é bem bonito. Não. Ele é bonito, na verdade, eu achei que era o tom um pouquinho maior. Não, mas... Ele é bonitão. Agora, vamos ver. Mano, isso vai ajudar muito no bagulho dos vídeos, tá ligado? Isso vai ajudar muito, muito, muito. Quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eu consegui. Cheguei menos de uma semana e é muito bom. Vamos lá. Aí... Ok. Conectou aqui. Beleza. Ah, legal. Eu ainda não liguei. E... Ok. Tá... É, olha o meu cenário. Ai, tô pensando por conta que hoje eu tive que gravar umas três vezes. Mas vamos saber como é que fica. Peraí. A luz tá muito bonita. Aliás, é muito forte. É muito... Ali, ó. Caralho, essa luz é forte demais, mano. É, muito forte. Assim, com o ring light. Por conta que é típico, né, de usar os olhos do tiktoker gravar assim. Com os olhos assim, né. Os olhos ficam bem bonitos, mano. Ai, agora eu tô seguro. Ficou azul, mano. Legal. Deixa eu ver. Nossa, ficou legal. Deixa eu ver, mano. Ficou muito com o meu câmera. Fui burro de novo. Caralho. Maravilha. Então, vai ser assim. Que vai ser. Olha isso, mano. Isso aqui tá muito brilhante. Tipo, caralho. Na minha visão, fica assim, ó. Tá vendo? Nem dá pra focar direito. Peraí. Troquinho de boliviana. Opa, aí, pessoal. Bem-vindos sempre do podcast. Meu nome é Larencio Brasate. E hoje estamos aqui com... Acordo. Opa, aí. Pessoal, bem-vindos sempre do podcast. Hoje estamos aqui com o Lorenzo Franzato. Então, mano. Essa luz aqui. Tá tão forte que eu pisco. E eu vejo o ring light. Tipo, eu vejo formado o ring light toda vez que eu pisco, tá ligado? Cara, essa luz aqui é muito forte. Tá ligado? Olha aqui. Eu não tenho nada. Não tenho encosto. Graças a Deus, eu não tenho encosto. Não tenho nada pra encostar, tá ligado? Não tenho nada pra encostar. Sei lá. Deixa eu ver. Eu não consigo botar isso. Senão vai ficar assim, ó. Mano, eu me lembro que um dia eu fazia rádio, né? Eu fazia rádio e tudo mais. Era a rádio que eu beijava ali. Depois eu mando pra Nerdológico. Aliás, se vocês procurarem aí, vocês acham? E eu conversei com muita gente. Conversei com o Igor Guido. Conversei com a dubladora da Orihimi também. Aliás, aqui, ó. Aqui, ó. Do canal do Nerdológico. Se vocês quiserem ver. Aliás, duas dubladoras que já tiveram aqui. Que foi a Carol Albuquerque, Sofia Manso. E a Mariana Pozzato. Três. Eu tirei de lá. E tudo mais. Então, mano. E daí... Cara, eu me lembro que a gente tava falando com o Igor Guido. O Igor Guido é aquele dublador que apareceu na Globo. E daí eu tava assim, ó. Acorda que eu tava muito cansado no dia. Eu tava falando com ele assim, ó. Tá literalmente deitado assim. Hum... Cara, o que você acha sobre o dublador? Eu sou muito cansado. Eu tava muito cansado. E eu me lembro que no começo... Eu me lembro que no começo também... Minha internet tava muito ruim. Muito ruim mesmo. Então... Eu tava muito puto. Daí, eu quase fiz assim, ó. Caralho, vai tomar no cu. Era pra mim ter desligado a câmera, né, mano. Era pra mim ter desligado a câmera. E desligado o áudio reclamado. Quando eu fiz assim, pra mostrar. Percebi... Que minha câmera e meu áudio tavam ligado. Imagina se eu fiz assim, ó. Vai tomar no cu. Em um minuto de conversa. Eu tô fudido, né. Eu tô ferrado pra caralho. Muito obrigado por verem esse making of. Eu só queria mostrar como é que ia ficar com ring light pra vocês. Os vídeos agora vão ficar muito melhores. E eu queria agradecer a todo mundo, mano. Porque vocês estão dando um apoio demais, mano. Muito obrigado a todo mundo, de verdade. Vocês fizeram incríveis. Então é isso, mano. A gente vai... Então é isso, mano. A gente vai acabando por aqui. Muito obrigado a todos. E... Tenha uma boa noite. Esse aqui tá muito bonito. Bom, aliás, eu era muito viciado em Rei Leão quando eu era pequeno. Cara, eu tinha, sei lá, eu tinha mais de 100 brinquedos de Rei Leão. Eu era extremamente viciado. E daí eu amava tanto a Rei Leão que eu acho que influenciou a criança um ganguru quando eu era pequeno.